Os chanceleres dos países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, CELAC, e da União Europeia iniciaram uma reunião nesta quinta-feira em Buenos Aires para abordar os desafios comuns em um momento marcado pela guerra na Ucrânia e pela desigualdade que a pandemia de covid-19 expôs. No encontro, que reúne 60 países, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi contundente ao afirmar que a América Latina e Caribe fazem parte do continente mais desigual do mundo. Temos que pensar, para trabalharmos juntos, que vivemos em realidades muito diferentes e, na verdade, percebemos um estado de injustiça muito grande na América Latina. E não podemos estar em paz com nossas consciências enquanto essa desigualdade existir, disse o presidente argentino. O Brasil não está presente na reunião desta quinta-feira, uma vez que deixou a CELAC em 2020 por decisão do governo de Jair Bolsonaro, que considerou que o grupo apoia, em suas palavras, regimes não democráticos como Cuba Venezuela e Nicarágua. O alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança, Josep Borrell, afirmou que a União Europeia é o primeiro investidor na região e busca alianças na revolução digital, no desenvolvimento econômico e contra a desigualdade das mudanças climáticas.